que é um teste de funcionamento do ps2 esse prata tem bom estado funcionando eu desculpa pela bagunça aqui que a loja está fechada de torcer tempo então só vendendo mesmo pelo mercado livre é o console o console do anúncio eu virei e deu o erro claro né do ponto de cabeça não dá certo vamos lá fazer o teste aqui está bem arranhado o cd já é um cd usado antigo então colocar ele aqui o teste é o teste para o carlos felix que comprou esse aparelho é um ótimo aparelho parabéns pela compra ele está muito bom é o matrix que está lendo já leu já entrou no jogo é somente o console não demora porque está arriscado né e é normal já entrou 2009 o jogo no mesmo riscado ele está andando bem então o console está 1000 o console está ótimo console não tem o que falar do console aqui ó funcionando tranquilinho vou colocar até o outro que está mais riscado ainda que é esse aqui ó não sei se vai dar para ver e olha olha o risco que tem olha os riscos o jogo de ação né ó que jogo que é e Obrigado.